Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande caberudo comentarista Maldonete Silvio Luiz, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um jogaço Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já E jogam hoje, Boca Junior e Atlético Senhoras e senhores, os jogadores estão saindo do túnel O que é a Cáceria? O que é a Cáceria? E a Cáceria? A Amazônia, a Cáceria? Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. Vamos lá. 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 Bela conclusão, bela defesa do governo, não era fácil não. Amanheu bem com o companheiro, Gutiátio. Laçou. Amarela pela lateral. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? Opa, assim, abriu o jogo pela lateral. Opa! Abriu o jogo pela lateral. Ainda tentando... Ainda tentando achar um buraco por aí, é? O primeiro do placar já foi pra casa no sul desse jeito, mas é igual, não. Fica, sim. Lúia, Lúcia! Laçou o caminho no fundo, menudo! Faltou a tensão ali atrás, o que é pior no finalzinho do jogo. O cara tava de frente pro clima, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. Atenção. 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 A mesma raça que tiveram para passar a frente vão precisar para segurar o placar. E a coisa está ficando feia, feia. O time tem que bater para cima, é agora. Cargou. Mandou ali, pela esquerda. Ui, ui, ui. Que belezura essa bola. Maravilha de drink. Palmas para ele. Hermes. Olha só de onde ele mandou para o Barron. Já acabaram os descontos. O juizão vai apitar. Olha. Consulta o seu cronômetro. Está encerrada a partida. Foi só de 1 a 0, mas 1 a 0 são 3 pontos. O que esses caras estão tentando fazer é não tomar gol. Ponto final. Antes da gente puxar o carro aqui das dependências do estádio, eu queria agradecer ao meu amigo Mauro Betten pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.